Você está tendo dificuldades em enfrentar a Serafina? Nesse vídeo eu vou dar uma sugestão de Cauter bem eficaz para você enfrentar a Serafina. Então vai ser um vídeo apresentando um PVP, tá certo? E o Cauter que eu gostaria de apresentar para vocês é esse daqui. Cadê? Cadê? Esse time aqui. Como é que funciona o time? O time tá aqui errado? Não está errado, tá desse jeito mesmo. É porque a gente não tem um Ajax com muito speed, mas vai ser ainda mais interessante se o Ajax tiver mais speed. De preferência, o primeiro na fila. Olha aí, como é que funciona esse Cauter? Vou mostrar para vocês a teoria e depois uma replay na prática. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Ajax em Awakening. Vamos lá, vamos mostrar o Cauter mais barato que nós temos hoje para investir, para Cauterar aí a Serafina, que é o Ajax. Por que ele é mais barato, né? Em questão de investimento, de livros, todos que eu já citei lá na review da Serafina, se vocês não viram, eu vou deixar nos cards. O Ajax é um mundo que dá para com dois upskills, né? Você já tem um Ajax aí jogado, só precisa despertar da armadura dele. Você vê que o inimigo tá com uma Serafina, você... é o momento de eu tirar aí um Ajax que não parece muito no PVP, mas é um personagem que é bem quebrado, né? Principalmente quando a gente tá com o combo do Shun-MM, que sim, você vai precisar do Shun-MM, ok? Então, o que que acontece? Quando o Ajax usa o voo da Garuda na Serafina, a barra dela ainda continua enchendo. Porém, quando ela chegar no 100% e ela estiver exilada, meio que ela começa a resetar a barra dela, e quando ela cai no chão, ela não dá o ataque dela da tsunami, assim o inimigo não vai curar, não vai causar o dano e não vai congelar. Outro detalhe também, né? É que a Serafina, normalmente, ela é mais lenta, faz com que você também, é... deixa todos os atacantes enchem a barra, então, tem aqui um Abafka enchem bastante a barra, Tantanato com ataque em área enchem bastante a barra, e então, quando a Serafina jogar... Que, normalmente, os times que ela aparece, ela joga como última e penúltima, né? Porque a speed dela não é o forte, ela ficando lá no finalzinho, ou como é na penúltima, como eu vou apresentar na Play também, acaba que ela sendo, por exemplo, uma dessas duas, ela vai ter muito pouco espaço de tempo pra ter a oportunidade de utilizar a tsunami. Ela sendo a penúltima, que é melhor que ela ser a última, que se você vai conseguir controlar três, ela sendo a última, né? Só vai conseguir controlar quem está antes dela também. Ok? Então, seria isso aí, mais ou menos, como é que funciona o counter. O Ayakus tem que ter mais speed, mas o meu não tem tanto speed assim, não tem nem um cosmo no nível 10. Que vergonha, né? Você está fazendo isso em vídeo. Só pra vocês verem que vocês podem ser muito mais fáceis, melhor do que eu. É que eu não jogo de Ayakus, né? Quando eu jogo com build controle, eu jogo de Oneiros, ou eu jogo de Camus Divinos. São os controles que eu uso. Mas eu vi ali que o inimigo estava usando Serafina, eu falei, deixa eu usar o Ayakus aqui, que se der certo, eu apresento em vídeo, né? Eu fazendo as minhas três diárias, e deu certo. Agora eu vou apresentar pra vocês, tá certo? Esse aqui não é só uma sugestão de time, não é um time OP. Eu montei em 40 segundos, né? Só pra tentar fazer o cauto. Eu poderia estar tentando cauterar outro personagem nessa play também. O que acontece é que eu queria focar somente no Serafina pra vocês verem a eficácia. E deu certo, né? Eu consegui aí um Isno Deus Vult, né? Se ele estiver vendo esse vídeo aí, alguém conhece-lo. Obrigadão aí pra essa demonstração. E mostrar o Ayakus aí como personagem anti-meta bem interessante. Ele tá aqui como Serafina penúltima. Isso aí é muito OP pra gente também. Deixa eu mostrar essa play aqui pra vocês, mas no x2. Que a luta, ela é um pouquinho longa, então vai dar pra vocês verem bastante. Já fiz ela levantar a boa. Tá certo? Nem sempre vai dar certo, porque depende aí da sorte da barra, por isso que é muito interessante. O Ayakus é o primeiro. E a Serafina sendo a última da fila, que ela é a penúltima, só tá depois do Oneiros. Ela tem esse intervalo do Oneiros, Saori, e aí o Ayakus vai atacar pra encher a barrinha dela, que nem sempre vai dar certo. Então o cara tá tentando usar a build de sangramento ali com o Doku. Mas ele buffou o Tanatos pra diminuir meu dano também, né? Do meu Tanatos e tal. Já o Oneiros resistiu. Então eu ataquei aqui, e cheguei o voo da Garuda nela. Ela tá com a barra completa ali, ó. Dei mais um hit do Shumimim, e aí ela resetou a barra dela. E ela não usará a Tsunami desta vez. Mas vocês vão ver que nem sempre vai dar certo, tá? Mas quando você for avaliar o time do inimigo, vê se a Serafina tá lá no finalzinho, né? Como eu disse pra vocês, vários builds da Serafina, ela é usada no final, por causa da speed dela. Mas se ela estiver muito na frente, porque é um time fulento, de caixa, um M&M, talvez não seja interessante você usar essa estratégia também. Voltando um pouquinho da estratégia da gameplay aqui também, eu tentei focar o Shumimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Tanatos, acho que ele deu um ataque em área agora boiei, e aí ela conseguiu o ataque dela o que acontece, agora ela já tá com congelamento né, ela deu um ataque ela já tá com congelamento, isso aí é é zika, aí ele começou a proteger o Shun e agora eu mudei o foco, fui no Tanatos eu poderia ter ido no Oneiros também, mas aí meu dano fica muito limitado a somente atacar o Oneiros o cara pode proteger com o Shun Sapuri então ainda mantive meu cano ainda em off tentei causar dano ali o Shun MM do inimigo tá reduzindo meu sugramento o Tanatos tá com 5 sugramentos que é pra 3 o único que, aí depois vai ter um momento também que eu vou focar o Oneiros anular o dano do Shun MM, né, com o Ayakus que eu pensei nisso depois, acho que vai ser agora aí ela caiu, perdeu o tsunami dela, consegui controlar o Oneiros, suguei ali o ataque dele, né nem sei porque eu fiz isso, mas enfim dá pra dar uma sobrevivência a mais aí, não sei aí ele já protegeu o... como é que fala? olha lá, quando vocês puderam ver, ele protegeu o Tanatos só que aí o Shun ficou desprotegido que era o que eu queria aqui ele já tá com o nerf do Albafika da Kuri e tal e a Seraphina tá lá, ó sem curar o time sem controlar o meu time controlou ali o Tanatos então vamos lá agora, ó eu ainda aqui tentando acumular os hits e tal né, que tá difícil o Tanatos não conseguiu dar hit skill em mim e finalmente consegui derrotar ali o Shun MM que tava incomodando bastante e marquei pelo menos o... o Oneiros a zica é se ele for lá proteger o Shun o Oneiros o reflete do dano pode vir em mim, né mas eu falei aí, ó fiz ele dar o contra-ataque no Shun pro meu Tanatos ficar livre e tal né desde que o Ayakos controle o... o Oneiros pra que ele não foque que vai dar o sonho em alguém, né e aí o time dele já tá mais vulnerável pra qualquer hit kill do Kano agora o Kano já tá dando hit kill e aí ele vai desistir também porque é questão do Kano ficar matando um por um agora, né todo mundo desprotegido aí e a Seraphina mostrando aqui os dados da luta Seraphina não fez nada, né ela não curou, ela não controlou ninguém ela só deu um ataque que foi equivalente a esses 103 mil que ela causou em uma única tsunami então o Ayakos ele é um personagem bem interessante para ser um cauta da Seraphina você tá com dificuldade em enfrentar a Seraphina você ah, e o Shun M&M mas Seraphina tá comandando demais é muita cura é muito controle você tem que fazer alguns testes pra você pegar o feeling, né de ver a fila do ver a Seraphina do inimigo ver se vai tá propício né deixar o Ayakos de preferência bem na frente o Ayakos bem rápido pra que não tenha esse intervalo tão grande, né da Seraphina cair pro chão e o Ayakos levantar a voo dela pra ela não ter que o intervalo de encher barrinha e dar tsunami que mesmo que você fique controlando ela demais ela dando a segunda tsunami ela já pode aí quebrar seu time é congelando e tal que é a imprevisibilidade que a Seraphina oferece nas lutas, tá então a Seraphina tem vários counters talvez se eu conseguir mais plays aí counterando a Seraphina eu trago mais vídeos pra vocês desta vez foi o Ayakos e comenta aí qual que é o seu counter favorito para enfrentar a Seraphina deixa aí nos comentários e até o próximo vídeo valeu e fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma